É só música? É só música, não bate o papo? Não, 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 não vamos falar da música nossa E para lá, para lá para o meu canal Bora gente, bamba Salve, salve, estamos aqui No estúdio do Fórmula do Samba Meu brother, Helder Celso Da lua, luxuosa, violão aqui Dando aquele apoio, papacaça, mito Vamos mandar um som da gente aqui Uma autoria nossa para o canal Intitulada Apelo Gravada por Helder Celso Gravada por Puxa dois, 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 um samba Gravada por Príncipe do Pagode Reinaldo Gravada por mim, enfim E gravada agora Bora, apelo Do nosso jeito, né? Nosso jeito Nosso tom Nosso jeito O nosso pigarro Nosso pigarro Helder Celso, faça as mãos Vamos lá, vamos lá O meu erro Fui Entregar de mais Mas agora Fim da nossa dor Do amor Do amor Do amor que nem se deu a esquina E nem fizemos luz A luz do fogo que não acendeu Má, nada Pra dizer Deixo a vida me levar Tenho muito o que viver Tinha tanto pra te dar Como pude te perder E o medo assim se faz E o medo assim se faz Quando a gente sem saber Sem querer se dar demais Pra depois sofrer Não, não faz assim Não pode fazer o meu mundo Desapar Atende um apelo Me escutar E volta Você é minha luz Meu tudo Meu tudo Deu tudo E mais Sim Você é a chama Do amor Do amor Do amor Que nem se deu E nem fizemos luz Olha na piscina A luz do fogo Que nem a sua Chama assim De novo Aleluia Não, não faz assim Deixo a vida me levar Tenho muito o que viver Tinha tanto pra te dar Como pude te perder E o medo assim se faz Quando a gente sem saber Sem querer se dar demais Pra depois sofrer Não, não faz assim Não pode fazer Não pode fazer Meu mundo Desapar O meu mundo Até de uma vez Até de uma vez Me escuta E volta Você é minha luz Meu tudo Meu tudo E mais Sem você Você é a chama Apagar Obrigado Obrigado Príncipe do pagode Obrigado O chavão do samba Obrigado Meu parceiro É o meu cérebro Vamos juntos Vamos juntos Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma E o Mito Olha o abacá Dá um claquete aí Rádio Rádio